Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo, e vamos continuar aqui no mundo aberto. No vídeo anterior nós fizemos a fase 100% aqui do parque dessa do Reptio aqui, ó, que é o Rebuliço Reptio, né? No caso, galera, eu tava conferindo que só tá faltando duas fases dessas bônus, que é a de Asgard aqui, essa aqui, ó, pelo menos eu acho que é de Asgard, é do Loki, alguma coisa do tipo, só que aquela aí acho que são 200 ou é 250 blocos de ouro, alguma coisa assim, eu vou até conferir agora com vocês. Essa aqui eu acabei de conferir, são 175 blocos de ouros, nós estamos agora, neste momento, com 168, então no caso tá faltando 7, porque são 175, né? E vamos lá conferir, antes, né, da gente fazer qualquer coisa aqui, vamos conferir aqui quantos blocos são pra essa área aqui, que eu já fico sabendo já pra me preparar também, né? Eu acho que é 200 ou é 250, que eu não lembro, hein, galera? E, bom, eu acho que só tá faltando essas duas também, pelo que eu conferi, posso tá errado também. Vamos lá, carregamento, aí, obrigado, obrigado. Peraí. Ó, é aqui, ó, é 200, não é 250, 200, beleza. Aliás, qual que é o total do jogo? 250, ok, galera, então agora eu tô sabendo. Vamos lá, então, fazer missões, não temos um personagem definido ainda, um personagem principal. Temos aqui o Stan Lee em perigo, pra gente resgatá-lo. Já vou lá pra mais perto de onde ele está ali, com a viagem rápida. E, por enquanto, ainda não tem o personagem principal definido, vamos definir conforme a gente for jogando. Stan Lee, é... Como é que você tá em perigo, Stan Lee, se você tá livre? Ih, a gente vai enfrentar o Stan Huck! A gente vai enfrentar o Stan Huck! Sai daí, moleque! Peraí, vou pegar aqui o... Peraí, vou pegar aqui o Huck, né, pra enfrentar o Stan Huck. Tá maluco? Ih, já vencemos. Ih, Stan Lee. Foi rápido dessa vez, hein. Eu não tenho ideia de como isso aconteceu. Obrigado, verdadeiros. É, de nada. Foi rápido dessa vez. Ah, aqui tá marcando que tem um... Não, agora sumiu, sumiu, sumiu. Tá marcando que tinha um bloco de ouro, né. Mas já sumiu ali no mapa. Vamos ver o que mais a gente tem aqui por essas bandas. E o Stan Lee, ele aparece em lugares aleatórios, né. Vamos fazer o seguinte, vamos atrás de todos os Stan Lee's que tem aqui nessa área. Eu não sei dizer quantos são nessa área, porque o total de Stan Lee's são 50 em perigo. E aí, o que que acontece? Você tem um também nessas fases aqui, é bônus. Um em cada uma delas, né, no caso. Então aqui vai ter uma. E lá na balsa, aqui, ó, duas. E também tem nas fases da história, que são 15. Que tem também o Stan Lee em perigo, né. Deixa eu até clicar em qualquer uma aqui só pra gente ver, ó. Ó lá, tem Stan Lee em perigo também. Então são 15 mais 2 dá 17. Então ficaria faltando 17. É, se a gente for atrás do Stan Lee vai ser... Não, pera aí, galera. Volta atrás aí, porque se a gente for atrás do Stan Lee, galera, vai demorar bastante, porque são muitos Stan Lee's. Eu acho que eu vou deixar ele pra fazer depois. Vamos fazer o seguinte, tem um carinha aqui que eu tava querendo desbloquear ele e finalmente apareceu no mapa pra gente desbloquear o Pantera Negra. Vamos lá atrás do Pantera Negra agora. Leste de Village. Vamos lá, jogo. Carrega aí, por favor, pra não ter que fazer cortes. Não gosto de fazer cortes, não, galera. Eu gosto de ir direto. Até porque facilita pra eu editar o vídeo. Já que eu tenho que editar o vídeo, gravar, tenho que fazer a capa, tenho que postar, tenho que fazer tudo sozinho, né. Vamos lá. Pantera Negra, vamos ver qual é a missão dele. Eu acho que é assim que fala, tá? Eu não sei se é Tiddles ou Tiddles, tá? É... Vamos embora. Ele tá aqui perto, na verdade. Se for ele, né, se for ele. Tá ali no mapa, ali, marcando que tá aqui próximo. Vou até passar aqui por baixo. Aliás, alguém comentou. Raposa, faz um vídeo sem voo. É... Cara, se eu for fazer um vídeo sem voar, eu vou demorar muito tempo percorrendo pela cidade, hein. Vou ter que usar carro e ainda assim vai demorar. Vamos lá. Aparentemente é um combate aqui. O Sr. Tiddles está sendo perseguido. Sr. Tiddles! Espera, homem. Vamos, Hulk. Ajuda aí. Hulk nem ajuda, cara. É, eu acho que o Sr. Tiddles vai ficar correndo aqui de um lado pro outro até eu ajudar ele com o perigo que ele está correndo, ó. Liberou a câmera aqui. Vamos ver pra onde ele vai. Sr. Tiddles! Aqui, ele tá correndo perigo, galera. Aliás, nós temos... Nós temos, galera. Já tem um personagem aqui pra combinar com essa missão. O Soldado Invernal, que esteve lá em Wakanda, no filme do Pantera, né. Ficou lá sendo cuidado pelo T'Challa. E a... Bilionária e filha antropo, galera. Acabamos de fazer uma conquista. Colete um bilhão ali de dinheiro, né. Então fizemos mais um troféu. Então, ele tava sendo cuidado lá, o Soldado Invernal, pela Shuri e o T'Challa e, enfim, a galera de Wakanda, né. Então vou colocar aqui em homenagem ao filme. Rapaz! Rapaz, é o gato voador, meu amigo. É o gato que voa. Olha lá, e depois... Depois vocês querem, né, alguns de vocês querem comentar. Rapaz, você faz o vídeo sem voar. Não dá pra fazer sem voar, galera. Preciso voar. Aliás, eu esqueci de comprar os personagens que eu desbloqueei, de comprar aqui rapidinho. É o Coisa Fundação Futuro. É o Kurt Connors. E acho que só. Na verdade, que eu desbloqueei no vídeo anterior. Vamos lá, preciso de alguém que voa aqui, galera. Não tem jeito não. Vou colocar aqui a Resgate. Beleza. Pra não falar que eu não usei a Resgate. O Sr. Tiddles. Tá aqui em cima do prédio, hein. E aqui já tem uma galera esperando a gente. Vamos lá, Pepper Potts. Ajuda aí. Soldado Invernal. Bora. Beleza. Se bem que lá, quando ele estava, né... Soldado Invernal é o nome que ele usa como... O Soldado Invernal. Rapaz, isso não fez sentido. Quando ele tá lá sendo controlado pela galera da Hydra, né. O nome dele, na verdade, é Buck Barnes, né. Soldado Invernal é só o nome dele de... Vilão? Herói? Vilão? Algo assim. Cadê o Sr. Tiddles? Sumiu de novo? Tu desceu, meu filho? Cadê tu? Tá marcando aqui que ele tá aqui. Eu acho que ele desceu. Pronto, agora o Sr. Tiddles vai nos seguir. Vamos, amiguinho. Por favor. Me siga pra gente levar você para o Pantera Negra. Chegando. Chegando. Obrigado. Bom... Pantera Negra... Eu não sei se aqui no parque dá acesso aonde ele está. Então vamos por aqui pela rua, viu. Na verdade, acho que vamos dar uma volta bem grande, mas... Fazer o que? Cadê? Tá vindo? Cadê o Sr. Tiddles? Está aqui. Vem, amiguinho. Nem sei se esse é o caminho correto, tá, galera? E eu tô achando que não, porque o Sr. Tiddles não quer seguir, ó. Ele tá parando de seguir. Se você sabe o caminho, por que você depende de mim? Vamos lá, Sr. Tiddles. Ele tava até mostrando o caminho, né? Aqui, pronto. Cheguemos aqui, ó. O Pantera Negra. Sr. Tiddles, aí está você, meu bravo companheiro. Muito obrigado, amigo. Ok, Pantera Negra desbloqueado. Deixa aqui o jogo salvar, beleza. Beleza, e vamos comprar aqui o personagem. Ok. Vou colocar ele aqui no segundo... Não, peraí, que eu vou precisar de alguém pra voar, pra fazer missões, tá? Não dá pra fazer sem voar. Aliás, até dá, né? Até dá, na verdade, né? Até dá. Até dá pra fazer. Enfim. Uma coisa que eu vou ter que verificar, que também vai ser meio chatinho, é verificar se eu fiz todas as corridas, né? Porque tem corridas que dá bloco de ouro e tem corridas que não dá bloco de ouro. Então, é meio aleatório isso aí. Vamos aqui onde está o justiceiro. Vamos bloquear o justiceiro. Vou colocar o panterinha. Esperando novamente o carregamento, que eu não quero ter que cortar. Vamos! Bora, meu filho. No meu computador, né? Quando eu jogo no PC, a versão PC é bem mais rápida. Ok. Aqui embaixo temos o justiceiro. Vamos ver se vai ser uma sequência de missões com ele, né? Aparentemente, não. Até porque a gente já fez uma com ele, né? Dessa vez, aqueles motoristas foram longe demais. Dirigir pelos subúrbios no meio da noite, buzinando. Isto é um convite para a justiça máxima. Amasse todos os caminhões. Ok. Então, no caso, é pra quebrar os caminhões? Vamos lá. Ô, pantera! Eu não sei se eu vou acompanhar os veículos a pé, não. Mas vamos tentar. Eles mesmos já estão se destruindo aqui, ó. Oi, meu filho. Um foi. Aparentemente. Mas peraí que está marcando um negocinho aqui ainda. É o que? O criminoso? Acho que é o criminoso, ó. Beleza. Tem que pegar o criminoso também. Eu acho. Não sei. Ah, não. É porque tem outro caminhão aqui, galera. Não era o criminoso, não. Tinha mais um caminhão. Tem mais um indo lá pra frente. Ele aparentemente vai dar a volta pro lado de cá. Não tem como eu cortar. Peraí. Vai virar? Vai virar, ó. Então vamos tentar pegar ele aqui desse lado. Tá virando ali no minimapa. Pega ele! Soldado de Verdal, ajuda! Cadê? Ih, o homem passou direto. Vai dar a volta ali. Ih, a polícia pegou. Já era. Não! Atira nele, não na polícia. Pronto, foi. Você certamente deu uma lição naqueles caras sobre o custo real de buzinar em excesso. Acho que o nosso trabalho aqui está completo. Não consegui ler o resto, galera. Justiceiro desbloqueado. Vou comprar o personagem pra não esquecer. É, com P, né? Punisher. Acho que é Punisher o nome dele em inglês. Justiceiro, 150. É, tudo é que tá aqui do lado do Pyro, né? Beleza. Deixa eu ver aqui o que mais temos. Uma missão aqui no Central Park ainda de... Civil, né? De algum civil. Vou teletransportar a gente pra mais perto pra gente fazer aquela missão ali. Central Park. As missões no mundo aberto estão acabando, né, galera? Aí vai entrar a questão de fazer as fases 100% também, né? Vamos lá, Panterinha. Tá do outro lado ali, ó. E que eu já lembro até mais ou menos... Não a missão, mas eu lembro o personagem ali, que a gente tava fazendo a missão pra ele do lado de cá. Acho que tinha que encontrar o macaco dele, um leão, um negócio assim. Todos os meus animais escaparam! Traga-os de volta e salve o dia! Leão, gorila e elefante. Acho que foram todos na direção do bairro chinês. Ok. É realmente a missão dos animais. Esse aqui deve ser o dono do circo, que tá aqui plantado no Central Park, né? Vamos lá. Raposo faz um vídeo sem voar? Então vamos fazer aqui um vídeo sem voar. Andando infinitamente, meu amigo. Na verdade é bom pegar um veículo, né? Porque acaba demorando muito. Mas como o bairro chinês aqui não é tão longe, dá pra ir a pé, né? Nesse caso aqui dá pra ir a pé. Ó, o bairro chinês já é aqui na frente. Tá, aqui temos o gorila. Vamos montar no gorila. E levá-lo de volta. Guiando seus passos. Saiu da frente! Saiu da frente! Ô! Peraí. Vamos cortar caminho aqui pelas gramas, né? Do Central Park. Quer dizer, não sei se vai dar pra cortar caminho, mas vamos por aqui por enquanto. Não, acho que não dá pra cortar caminho porque tem uma passagem subterrânea que ela passa ali. Não, suponho que dava mesmo. É antes da passagem, porque ali na frente tem a passagem, né? Enfim. Gorilinha chegou. Contabilizou e marcou, tudo certinho. Tem que falar com ele de novo, será? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar, galera. Não, ainda é a mesma coisa. Então não precisa falar com ele de novo, não. É só voltar aí pro... Pro outro local indicado. Vamos lá, então. Dessa vez eu vou pegar um veículo aqui. Exatamente. Negócios de super-herói. É coisa do super-herói. Peraí, ó. Aqui. Bom, tá por aqui. Lá em cima. É o leão. Nossa, ele tá lá em cima, cara. Deixa eu ver como é que eu vou chegar lá. Sem usar um personagem voador nesse caso. Pra mim o Pantera subia aqui, né? Mas... Parece que... Aí, foi. Ele sobe, mas não adianta muita coisa não, galera. Beleza, consegui subir até aqui. Não vai ter como chegar ali sem o personagem voador, meus queridos. Tem que usar o personagem voador. O mais próximo. Que voa. Raio negro. Exatamente, boa. Raio negro. Oh! Eu caí direto no buraco aqui, ó. Vamos lá, meu amigo. Ok. Colocar de volta o Panterinha. O último eu deixo o soldado envenenar e levar, tá? Vamos levar agora o leão de volta lá pro dono do circo. Acho que é o dono do circo, né? Eu acho. Eu acho. Caraca, o gorila era mais rápido que o leão, cara. O leão aqui tá bem lento. Olhando aqui pra ver se vai dar tempo de fazer mais alguma missão, né? Pelo tempo aqui dessa missão. Tá custando? Talvez sim, talvez sim. Tá chegando. Beleza. E... Chegou com o leão. Qual que era o outro que ele tá falando? Girafa? Não vou falar com ele de novo, não. Mas eu acho que era a girafa. Tá, preciso de um veículo. O busão é meio lento, né? Ali. Aquele carro rosa. Não vira. Não vira. Preciso do seu carro. Pronto. Vambora. Vambora. Bom, o elefante faz sentido ele ser mais lento, né? Ele não é muito... Um animal de se mover rapidamente, né? Eu acho que não, pelo menos. Ó, aqui tem uma corrida de bloco de ouro mesmo. Eu ia pelo... Pela rua ali, mas vamos aqui por dentro do Central Park. Mais fácil. Caraca, ele anda e não destrói esses negócios. Devia destruir, né? Ele é grandão, forte. Beleza, chegamos com o elefante. Meus bichinhos voltaram. Não me sinto mais triste sozinho. Você é meu herói. Ah, fique com isso. Beleza. 170 blocos de ouro. Como a próxima missão do Deadpool vai ser 175, ainda estamos no tempo razoável. Seria o tempo já para finalizar, mas vamos fazer aqui mais missões, galera, para ganhar mais blocos de ouro, tá? Vou pegar aqui um veículo para a gente fazer aquela corrida. Esse ali, aquele rosa, aquele rosa é bom. Esse pequenininho aí é bom. Parou, parou, parou os dois. Parou você. Rosa não, está mais para um lilás, né? Vamos lá. Esse aqui vai ganhar um bloco de ouro. Corridinha. Aí elimino mais uma das corridas, né? Vou tentar ir com calma aqui, galera. Ver se eu consigo me dar melhor aqui, né? Tentar, não vou... Não estou prometendo nada. Oh, já errei. Oh, rapaz, bati bem na árvore. Ok. Oh, bati em Q aí agora. Subi aqui. Cuidado aqui para passar. Ainda bem que eu peguei um veículo pequeno, hein? Passar aqui. Eita, aqui está bem apertado, mas deu para passar. E ali é o final. Boa, cidadão, boa. Aqui também tem mais uma corrida de... Está vendo? Eu falei que eu tenho que verificar as corridas, ó. Mais uma aqui para ganhar bloco. Vamos lá. Vamos aproveitar o mesmo veículo. Sai da frente. Olha lá, igual o meu ali, ó. Copião. Aliás, esse carro nem era meu. Como é que eu estou falando que era meu, né? Peguei de alguém. Beleza. Sai da frente. Sai da frente. Sai. Para cá, para cá. E mais um bloco de ouro. Mais um. Tá. Teria aqui mais... Ó, tem mais uma corrida ali, mas é no... Aérea, né? Aliás, essas corridas que eu faço, elas desaparecem, gente. Então eu vou ter que verificar algumas dessas corridas que eu já passei por elas. Por exemplo, essa aqui, ó. Será que eu já fiz essa corrida? Ou será que é aquela corrida do... 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 Veículo específico lá de... Sei lá, DLC. Eu não sei bem. É. Vamos ver. Consegui pular aqui. É uma corrida específica, ó. Um bug ali, alguma coisa do tipo, né? Isso aqui não vai ganhar nada. Só dinheiro, no caso. Estamos perto do Stan Lee. O Stan Lee também ganha um bloco de ouro. Então a gente pode resgatar o Stan Lee aqui e ganhar mais um bloco de ouro. Aliás, tá indicando o quê aí? Oh, meu Deus. O que está acontecendo ali com o Stan Lee, galera? Ele está tendo problemas aqui com um hidrante, né? Com a mangueira ali, ó. Preciso de alguém que derreta coisas, né? Infelizmente, o soldado nem o Pantera consegue. Então, nesse caso, vamos precisar de um personagem diferente. E eu sempre esqueço que nesse jogo o Patriota não tem laser, né? Eu acho que no Avengers talvez ele tenha. Esse aqui é um raio elétrico. Espera aí que eu estou errando tudo. Vou pegar aqui o Pyro. Pronto. Precisamos de alguém com garras. Não sei se o Pantera... Pantera serve? Pantera serve. Beleza. Foi? Foi. E ganhamos mais um bloco ali. 173. Falta apenas dois para a gente ter acesso à próxima fase do Deadpool, né? Deixa eu ver onde mais dá para a gente fazer coisas. Corridas. Aquela corrida já verificamos. Essa aqui eu tenho quase certeza que é de... Essas corridas que é de DLC, que você não ganha nada, né? Basicamente. Resumindo. Tem aquela ali que eu acho que é aérea, né? Tem os blocos de ouro soltos por aqui. Vamos nessa aqui dar uma olhada se eu fiz essa corrida ou se é corrida também nesses veículos específicos. Não esqueça de visitar a sala do Deadpool, o aeroporto de aviões da SHIELD, para acessar as trapaças e para todos os quadrinhos que você precisa. É uma corrida que você não vai ganhar nada. Essa aí não vai ganhar nada. Tem uma outra aqui na frente. Vou até ela. Preciso de um veículo. Eu não queria ir o táxi, mas pode ser o táxi. Oh! Não pegou aí. Além de não pegar, destruiu, né? Os dois. E ficou no passageiro. Eita, nós. Ok, tá ali na frente. Missão também de cidadão, né? Da cidade. Ó, isso aqui é uma corrida mesmo, galera. Então vamos fazer mais uma corrida. Só que o táxi, ele é meio lentão, né? Ele é meio mais... Pesado, sei lá. Acho que seria mais pesado, né? Oh! Segura. Sai, sai! Vamos lá. Uh! Ui! Vira de novo. Segura. Ui! Segura. Pronto. Final. Beleza. 174. Agora só falta mais uma. Mais um bloco de ouro, né? Tem aqui... Uma corrida... Aliás, duas corridas aéreas, né? Aqui próximo de onde estamos, né, Sário? E mais uma corrida ali no chão mesmo, né? Solo firme. Vamos ver se a gente fez essa aqui, ó. Não fizemos também. Que, aliás, é próxima da área que nós estávamos fazendo a outra, né? Vamos lá. De novo. Beleza. Pelo subterrâneo. Beleza. Beleza. Eita. Era para ter virado, né? Espera aí. Era para ter virado, galera. Vixe. Facilei aqui. Calma aí. Era para ter virado ou não? Ih, rapaz. Me perdi na corrida. Aqui é o final? Não é o final. Ei, estou me perdendo na corrida. Estou perdendo na corrida, meu amigo. Deixa eu pegar outro veículo aqui. Pronto. Esse problema aí não é mais meu, hein? O problema agora é de vocês. Resolvam. Vamos lá. Ok. Sai. Beleza. Pelo subterrâneo aqui. Pela passagem por debaixo da cidade. Oh, o cheveu e o que eu não queria virar. Vou ter que dar uma revisada aqui nesse meu controle. aqui, ver se esse controle tá bom mesmo, hein. Virou. Agora sim, ó. Agora eu vi aqui. Era pra ter entrado nessa pracinha aqui, nesse lugar. E aqui sim vai finalizar. Beleza. 175. Agora sim conseguimos, né? Deixa eu voltar aqui pro Soldado Invernal, que foi os dois personagens que eu mais usei. Soldado e Pantera, né? Não é Soldado e Gavião. Aliás, eu poderia fazer a dupla, Soldado e Gavião, né? Igual na série do Capitão, Soldado Invernal e o Falcão, né? Enfim, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Ficou até maior do que o esperado. No próximo a gente já vai na outra fase bônus do Deadpool, que é essa fase da balsa, ó. Acho que é pro lado de cá, né? Eu nunca decoro os lados aqui. Lá de cá? É aqui, ó. Tem esse raiozinho aqui. Ela é 175 blocos de ouro. Ela também é uma das que tá faltando e a gente vai fazer ela, beleza? Se você gostou e te ajudou de alguma forma e se divertiu, deixa o like, ativa o sino e me segue aí nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!